Olá pessoal, bem-vindos ao canal Frederico Monteiro Game Dev, onde eu ensino como criar jogos 2D em pixel art. Nesta série de vídeos, vamos desenvolver um jogo de aventura e RPG no estilo top-down pixel art, inspirado em Zelda A Link to the Past. E no vídeo de hoje, vamos mostrar como baixar a Godot Engine 4 e falar um pouco sobre a sua interface e a sua natureza open source. Para começar a desenvolver nosso jogo, precisamos baixar a Godot Engine 4. A Godot é uma engine open source e uma das mais populares e poderosas para desenvolvimento de jogos. Ela vem evoluindo muito rapidamente, então a versão que você irá baixar provavelmente será mais recente do que a minha. Mas isso não é um problema, já que a maioria das atualizações na versão 4 serão para corrigir bugs. Uma grande vantagem da Godot é que ela é leve, com a versão 4 pesando pouco mais de 100 megabytes. Além disso, ela não precisa ser instalada. Basta extrair e começar a usar. É muito fácil e rápido ter a Godot pronta para desenvolver seus jogos. Para baixar a versão mais recente, acesse o site oficial da Godot e clique no botão download. Siga as instruções na tela e pronto, a Godot estará pronta para ser usada em seu computador. Após baixar e extrair a Godot Engine 4, vamos dar uma olhada em sua interface. A Godot tem uma interface intuitiva e fácil de usar, com várias janelas que podem ser ajustadas e organizadas de acordo com as suas necessidades. Vamos dar uma olhada nas principais janelas da Godot. Cenas. Aqui você pode criar, editar e gerenciar as cenas do seu jogo. Cenas são uma das principais características da Godot Engine, que permite que você crie, edite e gerencie diferentes partes do seu jogo. Uma cena pode ser vista como um conjunto de objetos, ou nodes, que representam elementos do seu jogo, como personagens, cenários, itens e etc. Ao criar uma nova cena, você pode definir suas propriedades e adicionar os nodes necessários. Esses nodes podem ser posicionados, redimensionados, girados e animados para criar a aparência e o comportamento desejados. As cenas também são usadas para organizar e estruturar seu jogo. Você pode criar cenas principais para diferentes áreas do jogo, como menus, níveis e ambientes. Cenas secundárias podem ser usadas para elementos menores, como efeitos especiais, efeitos sonoros e outros objetos que não fazem parte do fluxo principal do jogo. Gerenciar cenas é importante para evitar problemas de desempenho no seu jogo. Você pode remover cenas não utilizadas da memória, carregar cenas em segundo plano para agilizar o carregamento do seu jogo, e usar a função instanciar para criar novas cópias de cenas já criadas. Em resumo, as cenas são um recurso poderoso na Godot Engine, que permitem criar e organizar diferentes elementos do seu jogo, de forma eficiente e flexível. Os nodes Essa janela mostra todos os nós, ou nodes. São objetos que compõem sua cena. Aqui você pode adicionar os seus nodes. Nodes, ou nós, são os blocos básicos de construções da Godot Engine, e são usados para criar objetos em sua cena. Cada nó é uma instância de uma classe, um node, ou de uma classe derivada dela. Os nodes podem ter propriedades, scripts e outros nodes como filhos. Os nodes são organizados hierarquicamente e formam uma árvore. Onde o nó raiz é a cena e os filhos são outros nodes. Isso permite que você crie cenas complexas de forma organizada e eficiente. Existem muitos tipos diferentes de nodes na Godot, cada um com um propósito específico. Aqui está um dos principais. Node 2D É a classe base para todos os nodes 2D. Ele contém propriedades como posição, escala, rotação e outros. É usada para criar elementos gráficos 2D, como sprites e tiles. O Control Nodes é a classe base para todos os nodes de GUI. Ela contém propriedades como tamanho e posição, além de eventos para lidar com a interação do usuário. Ela é usada para criar interfaces de usuário, como menus e botões. Câmera 2D É usada para controlar a visão da cena. Ela pode ser usada para seguir um personagem ou controlar o zoom da câmera. Ou até mesmo criar cutscenes. Outstream Player Ela é utilizada para reproduzir arquivos de áudio. Particles 2D É usada para criar efeitos de partículas, como fogo, fumaça e explosões. Esses são apenas alguns dos exemplos de muitos tipos diferentes de nodes disponíveis na Godot. Cada um tem sua própria finalidade e é importante entender como usá-los para criar uma cena completa e interativa. Inspetor Aqui você pode ver e editar as propriedades de um nó selecionado. O Inspetor é uma janela muito importante na Godot Engine. Pois nela você pode ver e editar as propriedades de um nó selecionado. Sempre que você seleciona um nó na janela de nodes, o Inspetor mostrará as propriedades do nó e permitirá que você altere seus valores. Por exemplo, se você selecionar um sprite, que é um tipo de nó, o Inspetor mostrará suas propriedades, como a imagem que está sendo exibida, suas posições na cena, escala, rotação, entre outros. Você pode alterar essas propriedades para modificar a aparência e o comportamento do sprite. O Inspetor também é útil para depurar seu jogo, já que permite ver rapidamente as propriedades de um nó selecionado e pode ajudá-lo a identificar problemas em sua lógica de programação. Por exemplo, se um nó não estiver se comportando como esperado, você pode verificar suas propriedades no Inspetor para ver se há algo de errado. Em resumo, o Inspetor é uma ferramenta importante para trabalhar com os nó em sua cena e é essencial para o desenvolvimento de jogos na Godot. Scripts Aqui você pode criar e gerenciar os scripts do seu jogo. Os scripts são parte fundamental na criação de jogos na Godot Engine. Eles permitem que você crie a lógica e as interações do seu jogo, como movimentos de personagem, regras de colisão, interação com objetos, entre outros. Na janela de scripts, você pode criar novos scripts para seus nó e editar os scripts existentes. A Godot suporta várias linguagens de programação, incluindo GDScript, C Sharp e entre outros. Para criar um novo script, basta clicar no botão Novo Script na barra de ferramentas da janela de scripts e dar o nome ao script. Depois de criar um script, você pode adicioná-lo a um nó na cena arrastando e soltando na janela de nodes, ou selecionando um nó e clicando em script na janela de inspetor. A partir daí, você pode começar a escrever o código para seu jogo. A Godot tem uma ampla documentação e uma comunidade ativa de desenvolvedores que pode ajudá-lo a aprender a programar em GDScript ou outras línguas de programação suportadas. Em resumo, a janela de scripts é onde você cria e gerencia os scripts do seu jogo, permitindo que você adicione lógica e interações ao seu projeto. Gerenciamento de recursos O gerenciamento de recursos é uma das funcionalidades mais importantes da Godot Engine. É através dessa ferramenta que você poderá gerenciar todos os recursos que serão usados em seu jogo, como imagens, áudios, fontes, modelos 3D, tilesets e muito mais. A janela de recursos da Godot permite que você importe os recursos, organizando-os em pastas e atribuindo-os aos nós de sua cena. Para acessar a janela de recursos, basta clicar em recursos no painel esquerdo do editor. Ao importar um novo recurso, a Godot realiza automaticamente um processo de otimização para o recurso, o que significa que ele será compactado e preparado para ser usado em sua cena. A partir daí, você pode criar pastas para organizá-los e acessá-los facilmente em outras partes do jogo. Uma das vantagens do gerenciamento de recursos da Godot é que ele permite que você reutilize os recursos em diferentes partes do seu jogo. Isso significa que você pode usar a mesma imagem, áudio ou modelo 3D em diferentes cenas, sem precisar importá-los novamente. Além disso, você pode facilmente fazer alterações em um recurso e essas alterações serão refletidas em todos os lugares que o recurso é usado. Ao atribuir um recurso a um nó na sua cena, você pode alterar suas propriedades e configurações diretamente na janela do inspetor. Isso permite que você faça ajustes precisos e personalizados para cada recurso do seu jogo. Em resumo, o gerenciamento de recursos é uma ferramenta essencial para desenvolver jogos na Godot, pois permite que você organize, gerencie e reutilize facilmente todos os recursos do seu jogo. Visualização 2D e 3D A Godot suporta tanto jogos 2D quanto 3D e sua interface reflete isso. Dependendo do tipo de jogo que você estiver criando, você pode alternar entre as visualizações 2D e 3D para facilitar a edição e a criação de sua cena. Debugging A Godot possui uma variedade de ferramentas de debugging integradas, incluindo breakpoints, inspeção de variáveis e profiling. Você pode usar essas ferramentas para encontrar e corrigir bugs em seu código. Área de trabalho A Godot permite personalizar a aparência da sua área de trabalho, permitindo que você organize suas janelas de maneira que preferir e crie diferentes layouts para diferentes fases do desenvolvimento do seu jogo. A Godot é um engine de jogos open source, o que significa que seu código ponte é aberto e pode ser modificado por qualquer pessoa. Isso significa que você pode criar seus próprios recursos, plugins e personalização para a Godot e contribuir para a comunidade de desenvolvedores de jogos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, mostrando como baixar e usar a Godot engine 4 e falando um pouco sobre sua natureza open source. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que também estão interessados em desenvolvimento de jogos. Antes de ir, quero lembrar que na playlist Pixel Art Tutoriais já foram lançados dois vídeos que podem ser interessantes para você assistir antes do próximo vídeo dessa série de desenvolvimento de jogos usando a Godot engine 4. Esses dois vídeos ensinam como baixar e usar o Libra Sprite e também como criar o primeiro tileset para o seu jogo. Se você tiver ficado com alguma dúvida ou quiser deixar alguma sugestão ou pedido, não hesite em usar a seção de comentários abaixo. Ficarei feliz em responder a todos vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho